Para mim, Sr. Francisco Carlos, Rio, é a primeira vez que estou por aqui, né? Sou novato, embora que tenha muitos anos vindo a Canindé, sei que o senhor é cearense de Sobral, não é isso? E a dona Terezinha também, cearense? Maranhense. Maranhense, né? Pronto, casal, né? Completa assim. Então, nós estamos felizes por recebê-los e queremos dizer a vocês que o que nos encanta mais é a realidade de Canindé. Canindé guarda um tesouro. O tesouro é uma presença, a presença de São Francisco. Eu já dizia outras vezes, São Francisco saiu lá da Itália, que era muito frio, e veio ficar aqui nesse sertão cearense. E nós temos, então, que acolher São Francisco, acolhendo cada romeiro, cada romeira. Cada romeira e cada romeira traz consigo uma fé invisível. Eu digo a vocês que, confessando, conversando, partilhando a vida com os romeiros, eu encontro pessoas que têm uma fé infinita, uma fé maravilhosa. Nós todos aprendemos, os frades, o povo de Canindé. Claro que nós também temos nossa fé, mas nossa fé é revigorada por gestos concretos. Por exemplo, esse deslocamento de lugares tão distantes. Uma vida é um momento, assim, muito difícil. Não quero saber, pessoas que se perdem de um dia para o outro, um sábado e ficaram. É um sofrimento, mas que, no final, o pessoal diz, foi por causa de São Francisco. E alguém me perguntava agora na imprensa, e como é que o senhor vê a Rua Maria? Eu digo, olha, vejo com grande alegria, mas também com uma grande preocupação. Nós temos que trabalhar mais ainda para que a nossa cidade tenha condições de acolher o povo que vem, de passar uma mensagem de esperança para todos que chegam, trazer, de fato, para nós também esperança, fazendo realmente circular nessa cidade tanta coisa importante. De fato, até o comércio muda completamente. Então, nós temos uma corresponsabilidade. Agora, o que é que nós queremos? Que os romeiros saiam de Canindé levando. Eu disse no livrinho, levando a esperança de que São Francisco está consigo. Eu dizia, no livrinho da Edolvenda, eu fiz uma pagelazinha, e eu dizia assim, ninguém chega a Canindé de mãos vazias, mas também ninguém volta de mãos vazias. Ali chega trazendo a fé e volta carregando uma fé mais religorada. Então, que todos nós voltemos para casa certos do amor de Deus para com todos nós. E foi isso que São Francisco espalhou pelo mundo todo. Espalhou uma grande mensagem de fraternidade. Para São Francisco, qualquer pessoa era filha de Deus, e nós temos que tratá-las bem. E nesse sentido, também vai além esse amor de São Francisco, pela própria natureza. Nós estamos vivendo uma crise hídrica, não é de hoje, mas agora se agrava no mundo inteiro. Veja só, no nosso planeta, 70% é água. Água salgada, a maior parte. E nós estamos vivendo uma grande crise. Aperice a Coletidinha. Tchau.